Mais uma vez aqui e eu tô muito veloz, hoje nós vai reagir ao rap do anti-heróis. Salve na cama, bom dia, boa tarde, boa noite, aqui mais um vídeo. Eu acho que é o último, chegamos ao final, essa sequência Marvel e DC, rapaziada. Anti-heróis, Marvel Comics, do mesmo jeito, o RT. A gente vai fazer uma enquete qual vai ser a próxima, já deve ter feito, já alguém já deve ter ganhado. Já deixo suas recomendações aí embaixo, não sei quem pode ser, mas enfim, não consigo prever o futuro. Do meu jeito, o RT. Anti-heróis, o que é um anti-herói pra você, amor? Uma pessoa que não gosta de herói. Tá, seja mais específica. Tipo assim, você é o Batman e eu tô de saco cheio de você querer ser bonzinho e ajudar todo mundo. Aí eu viro um anti-herói e fico, ah, eu não quero saber se você é bom. Toma aqui uma lapada. Tá bom. Eu acho que é difícil. Bora lá, vamos lá. Ai, cara. Ou também... Ah, eu viro uma negra. Ou também porque o herói, ele quer fazer tudo certinho. Já o anti-herói... Ah, você tava também certa. Já o herói, ele tipo, salva igual a Deadpool. Ele salva, mas do jeito desleixado dele. Aí você entrou no conceito. Ah, sério? Foi gigante no posicionamento. Moon Knight eu não conheço. Tô aqui no Fantasma. Filões têm defeitos e os heróis também. Já gostei. Quando vocês derrubam, levantam de novo. Quando eu derrubo, não levanta ninguém. Mas afinal de contas, tá por aqui. Nós somos tão perfeitos juntos. Eu penso em cogitar. Perdoar é só até o aróia. Sou só eu e você nesse mundo. Nosso propósito é maior, então vamos. Deve me chama. Mas que troque. Eu acredito que eu tô caçando. Nessas ruas. Gaspando com esses 10. Só que eu faço do jeito certo. Serei o protetor letal. Exterminando essas tragas. Eu tô caçando novos internos. Meu nome é, é que eu estou aí. Eu nunca consegui perdoar o pecado do outro. Se eu julgo errado, o errado sumiu. Pois todos sabem que bandido bom. Não passa de bandido morro. Minha família, eu penso sempre. Porque eu não morro aquele dia. Eu fui quem viveu. Tem um motivo. Frega, vagabundo no chão. Justiça paga na caveira. Justiça com as próprias mãos. Caramba. Eu vou cortar tudo. Eu vou cortar tudo. A fator de cura. O mudante é o animal. Ninguém na minha altura. Pode tentar me cortar. Atira e carburizar. Não tanto que você faz minha perna. Faz que loucura. Se eu deixo a vida da sua cara. Se você me deixa a puxar. Se você me deixa a puxar. Se você me deixa a puxar. Eu tô. Vocês querem o ar mais xix, mas não te veem. Só imagina. Se uma festa está na sua frente. Homem te compilite. Caramba. 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 Vocês queriam me ajudar. Deveiam ter tentado isso mais. Pois agora eu quero desejar. Um mundo que não tem nenhum autor. Pra ele sou a vila da história. Meu irmão que voltou no meu lugar. Os filhos te tiraram. Meu nome e tal meu lugar. Eu vim com a ele criar. Experimento. Experimento. Essa parte da série. Já teve segunda temporada? WandaVision? Porque teve. É mais pegada. Nesse bagulho. Que agora que ela. Entrou no livro. Lá. E vai fazer o negócio. Procurar os filhos. Que é de outra realidade. Que ela criou. E não sei o que. Eu realmente. Tô bem pro fora de Marga. Tô bem pro fora de Marga. Tô bem legal mano. Eu acho que não que eu não vi ninguém falando nada sobre isso. O que você viu? Eu não vi ninguém falando nada. Eu sou o que vocês falam. Isso é um pouco. O que vocês falam. Exatamente. Pra tudo que vocês fizeram a minha vida, saiba que agora eu vou exterminar. Sou muito mais forte do que qualquer um, até mesmo mobioso ou transaculado. Os soraculos do show, o que quero em minha alma. Então que comece o show, uh. Blade resolve a parada. Eu vou ligar aqui um personagem que eu gostaria de mais. Quando vocês derrubam, levantam de novo. Quando eu derrubo, não levanta ninguém. Pois afinal, de conta... Justiçar com as próprias mãos. O mundo destino irá lutar. Assim como desejar. Se você não sabe então. Que nós somos a sombra da sua luz. A liga entre o homem e o amor. É vermelhando o meu jeito. Saia já do meu caminho. Conheço cada um dos meus céus. Pode deixar o sol sozinho. Que a visão mata, sua pra visão velha. Cara, este herói sempre é melhor do que herói. Nossa, tirando a minha boca, dá uma pissona agora, véi. Porque, cara, às vezes dá muita raiva do herói. Porque eu tava pensando, sabe em quem? Batman. Aquela cena dele com o filho dele, sabe? Tipo, porra, eu ou o Coringa. Não o filho, né, mas é. O Coringa, sabe? E por que você nunca mata ele? Ele, ai, porque se eu matar uma vez, eu posso matar outras. Então, eu vou perder você, meu filho. Porque eu não quero ter o sentimento de matar uma... Vai tomar no seu cu, porra! Vontade falar assim. Senta a bala nesse filho da puta, mas é pior que é, mano. Às vezes dá raiva de algum herói. Como é que é aquele outro lá que o Superman também não mata ninguém? Não, Superman, aí depende, depende da situação. Ele já matou alguém? É, já. Já? Não lembro disso. Mas depende da situação. Mas enfim, dá raiva. Mas enfim, eu acho que os dois daqui que eu mais gostei até agora foi do Blade. Porque, mano, a vibe do Blade... O Deadpool é um anti-horói, não é? Mesmo eu conhecendo muito ele, é um anti-horói. Esse aquilo ali foi um herói bom. Ele sempre dá sete, cara. Vai ser o Geroi! Como uma gata espreitando analiso todo esse lugar. Os fogos mais lindos que em toda a sua vida você ainda vai ver. Vai ver... Então meu herói me falou que você veio procurar. Adoro brincar com você. Rainha do crime, não se limite. Se for capaz, é melhor me pegar. Vamos com calma, querida aranha. Cosas? O que é isso? Que coisa és... Que coisa és mais legal! Que coisa és sério? Que coisa ésимena Que coisa és a língua. Isso que você vai encontrar com você. É a língua. Que coisa é sério? Que coisa és sério? Com a minha casa, banha gigante, se é pogueir as minhas águas. Ele parece da hora. Aprendi a assassinar, naquela flor vermelha nasceu, uma viúva negra. Venda na coma espião, pela TGP eu iria lutar. Eu sei que não quero ser uma vilã, mas se for preciso, eu irei te matar. Bota volta pro combate, faz fompinha novamente. O que eu gosto da base, vai não matar a inocente. Por isso ensina a chique, retonarei como a gente. Se o que merece são, vocês ainda não entendem. Mas na sua guerra civil, eu ficaria outra gente. Eu quero chegar seguindo o rosto do meu amigo, do outro lado do governo. Se não fizer que animar, eu vou te derrubar fompinha. Caralho, tá muito rápido, velho. Porra, a dia é foda, velho. Eu não conheço esse cara. Eu realmente nem sei como pensou no poder dele. Ai, que susto, caralho. Motoqueiro. Caralho, que massa. Caralho, que massa. Caralho, que massa. Acelera e acelera, botando fogo nas tais Não! Calma, relaxa, Dead Então vamo lá, qual HQ o Dead deve usar? Vou falar da vez que matei toda má A lista é longa, então me deixa começar O quarteto foi pra falar, a areia tiro na cara E se pode descender, se foi só o que esse meme O cara cá virou piada, logo você não é nada Se sou popularidade, cê morri há muito tempo Sei que cês tão gostando de escutar Agora chegou a vez do Giga 2 Que não me medo a minha era usar Cês apanham mais do que vinham, só os dois Me dá mais tempo aí bem, nem termina a história, porra Que se foda, vou cantar na ponte mesmo Bora lá Pra resumir, tá geral debaixo da terra Eu sei que eu pareço um herói Mas sou muito mais pau no cu Se perguntarem a melhor parte dessa merda Cês vão falar que com certeza é a Duany Interpretando Dead Bull Duany tá poeta, poeta Pogou a cena mesmo Que virá mudar, como desejar Se você não sabe então Que nós somos A sombra da sombra A liga entre o homem e o amor Repetendo do meu jeito Saia já do meu caminho Eu conheço cada um dos meus celos Vou deixar o resumo sozinho Que a visão vai que só vai resolver Se alguém todo o seu caminho destrói Sei quem sou eu que me faz anti-herói Que massa! Porra, qual o seu anti-herói favorito? O Deadpool O Deadpool eu também acho Porra O Blade, mano Depois desses últimos sons Eu comecei a gostar muito dele E do motoqueiro fantasma também Mas eu acho que pra passar o O Deadpool é foda, mano Oi, o Anyrap mandou muito bem Tipo, quebrando a quarta parede Até no rap, tá ligado? De novo, esses atacos é foda Muito bom Enfim, rapaziada Espero que você tenha gostado desse vídeo Dessa sequência Marvel e DC Provavelmente deve ter ficado alguns de fora Mas acontece A gente pode trazer Aleatoriamente Quando vocês quiserem Então Calma O canal não vai morrer amanhã Se Deus quiser Vamos deixar o vídeo original Do Mergin aí na descrição Junto com o do Grupo RT Que mandaram bem demais E é isso Vamos deixar aqui, ó Muito massa que juntou vários cantores, né, cara? Último vídeo Aqui pra você escrever E deixa aí qual foi a sua parte favorita E qual o seu anti-herói favorito Se inscrever